É, na realidade, uma matéria em ebulição, sofrendo constantes movimentos de transição. Essa garota era louca por você? Era, quando estávamos no pré. E ela vai na sua casa? Talvez eu estivesse me gapando, mas eu sabia que Poe apreciaria minha sorte. Puxa, eu ficaria preocupado. Preocupado? E se alguma coisa der errado? Errado? Mas Poe, o que poderia dar errado? Durante séculos, o homem tentou prever quando e aonde os desastres da natureza se repetiriam. Sem nenhum sucesso. Não sei, é que parece bom demais para ser verdade. Essas coisas não acontecem sem mais nem menos. Aparentemente, Cantwell e Poe tinham a mesma visão do mundo. As coisas desmoronam. Afinal, Poe, está feliz ou não por mim? Claro que estou. Ótimo. É só que... O quê? Nunca se sabe. Essa é a pior parte. Você realmente nunca sabe. Ora, ora. O mundo está cheio de pessimistas. Eu? Eu era otimista com relação a mudanças. Até mesmo o velho Kevin Arnold não estava ficando nada mal. Um pouco mais alto, um pouco mais encorpado e provavelmente eu não poderia escapar de ter que fazer a barba por muito mais tempo. Podia sentir as costeletas crescendo em direção a... Espere aí. Não era costeletas. Era uma desgraça. Um desastre. Isso era... Uma espinha. E não era uma espinha qualquer. Uma espinha! Minha primeira espinha. Traído por minhas próprias glândulas, passei pelos quatro estágios clássicos. Negação? Não. Não. Não, não, não. Agora não. Eu não. Não.